Essa menina tá causando problema Os caratiça na hora não aguenta Joga essa bunda, rebola e concentra Eu quero ver, então vai Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Faz, do jeito que todo homem gosta Viva a putaria que amar é uma bosta Só você sabe fazer Faz, do jeito que todo homem gosta Viva a putaria que amar é uma bosta Só você sabe fazer Empurra nelas, empurra 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 Papo do reino E o da da boladão Dando embala no beat Banda pra ela Sete horas da manhã A novinha tá pernoitada É porque ontem à noite o remédio foi cachaça E tá baratinando de balada E tá baratinando de balada